Imagens exclusivas da operação policial que descobriu fraudadores de contas inativas do FGTS. Pelo menos 30 pessoas foram presas nos estados do Rio e de São Paulo neste fim de semana. Os golpistas usavam armadilhas virtuais para roubar os dados dos correntistas e foram presos em flagrante na hora de sacar o dinheiro e a nossa equipe acompanhou tudo. Sete e meia da manhã, sede da Polícia Federal no Rio. Essas imagens são exclusivas, mostram 160 agentes se preparando para uma operação especial. Daqui eles foram deslocados para mais de 60 agências da Caixa Econômica Federal. O objetivo era identificar e prender uma quadrilha especializada em fraudar as contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todas as agências da Caixa Econômica do Rio estavam sendo monitoradas desde as primeiras horas da manhã. Eles querem sacar antes que o próprio dono do dinheiro saque, né? A polícia acompanhava a ação dos bandidos nesta central, localizada em uma agência no centro do Rio. Daqui é possível controlar através de câmeras de segurança tudo o que acontece nas outras agências do Estado. A primeira prisão aconteceu um minuto depois da abertura das agências. Foi em Deodoro, na zona oeste do Rio. Eram 8 horas e 1 minuto da manhã de sábado, quando este homem tentava fazer um saque. Agentes federais já estavam prontos para fazer o flagrante e a prisão. Em outro ponto da cidade, nossa equipe acompanhou também com exclusividade a prisão de mais um integrante da quadrilha. Dessa vez, um angolano. Olha só, nesse momento, polícia federal, agentes descaracterizados, entrando aqui na agência da Caixa Econômica Federal. Esse homem estava fazendo o saque do FGTS, ele já estava sendo monitorado pela polícia. E nesse momento os agentes estão revistando ele. Ele acabou de realizar esse saque aqui numa agência da Caixa, no centro da cidade do Rio. Você sacou quanto? Sacou em nome de alguém? O flagrante aconteceu aqui nesta agência, onde só as máquinas de autoatendimento estão funcionando. Ou seja, só é possível sacar valores até 3 mil reais. A agência está completamente vazia e o movimento foi bem fraco durante todo o dia. O criminoso achou que assim não chamaria a atenção da polícia. Neste outro vídeo, mais um flagrante. As imagens mostram três integrantes da quadrilha. Dois homens e uma mulher. O homem é o primeiro a usar o caixa eletrônico. Depois é a vez da mulher. E por último, o terceiro integrante. Um homem de boné vermelho aparece fazendo um saque. Os três foram presos na saída da agência. Os agentes também flagraram a ação dos bandidos nesta agência na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Sem saber que estava sendo monitorado, o criminoso leva cerca de 25 minutos para fazer os saques. Outro flagrante foi registrado nesta agência dentro de um shopping da Zona Sul. Este homem de boné preto e camisa azul é preso depois de usar o caixa eletrônico. As prisões aconteceram em diversas agências em todo o estado. Na capital, criminosos agiram em três agências no centro, três na Zona Sul e quatro na Zona Oeste. Os bandidos ainda aplicaram o golpe nas cidades de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belfor Roxo e Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Em São Gonçalo, na região metropolitana. Antes de sacar o dinheiro, a quadrilha usava a internet para conseguir roubar os dados dos clientes. Os criminosos escolhem a vítima pelo computador. Tudo começa com um link divulgado na internet, onde é oferecido um serviço de consulta do FGTS. Para quem quer saber se tem direito ou não a sacar o dinheiro. O link leva a pessoa até uma página, igual a oficial da Caixa Econômica. Mas se trata de uma página clonada. Para prosseguir com a consulta, a pessoa é obrigada a fornecer vários dados pessoais. E aí já caiu no golpe. A vítima consultava a página falsa, preenchia todos os dados pedidos pela quadrilha e no final da operação recebia uma mensagem dizendo que não existia contas inativas habilitadas para o pagamento. Ou seja, que não tinha nenhum dinheiro para receber. Foram criados programas maliciosos de envio de e-mail, de alertas de WhatsApp, de propagandas em redes sociais. Os dados das vítimas eram vendidos para outros criminosos. Segundo as investigações, os hackers chegavam a receber até 5 mil reais pelas informações roubadas. Um fraudador principal, que é de São Paulo, e que ele revendia esses cadastros para outras pessoas para saírem fazendo os furtos. Com o nome da vítima, CPF, número do PIS e a senha do cartão cidadão, os golpistas iam até um caixa eletrônico e faziam vários saques pequenos, de até 1.500 reais. Os saques até este valor não exigem o uso do cartão. Esse tipo de fraude é conhecida como phishing, que significa pescaria em português. Você não precisava de um cartão físico, então a pessoa chegava lá com tudo anotado no papel, PIS e senha, tá? Ia tentando várias contas, do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Amapá, e aí sacava tudo num lugar só. E aí verificava, a maioria não tem saldo, saldo não existente, mas algumas tinham saldo de até 1.500 reais. Para prender a quadrilha, a polícia monitorou todos os e-mails e sites usados pelos criminosos. Também interceptou conversas telefônicas entre os golpistas. Nesta, um integrante da quadrilha reclama de uma operação que não deu certo. Se eu gravar débito, na hora que você for tentar passar numa máquina, ou tentar passar até no caixa, igual você está querendo fazer, vai dar erro, mano, entendeu? Ele explica por que não está conseguindo fazer um saque. Que essa informação que você me passou é crédito, mano. Não tem como transformá-la em débito, não dá. Tem que mandar a informação que o cartão é débito. A operação aconteceu no sábado, quando foi liberado o último lote para o pagamento das contas inativas do fundo de garantia. A Caixa Econômica Federal abriu as agências para pagar os trabalhadores nascidos em dezembro. Mais de 2 milhões e meio de brasileiros têm direito ao resgate. O valor disponível ultrapassa os 3 milhões e meio de reais. Entre os presos estão pessoas de vários estados. Duas mulheres e dois estrangeiros. Um angolano e um moçambicano. A polícia apreendeu com os bandidos 166 mil reais. Segundo a polícia, mais de 100 mil contas foram fraudadas em todo o país. No lote passado, o prejuízo foi de 4 milhões de reais. Agora, só no Rio, a quadrilha esperava lucrar cerca de 1 milhão de reais. A polícia ainda procura os integrantes da quadrilha que criaram a falsa página na internet e roubaram os dados pessoais dos trabalhadores. Os principais fraudadores são aqueles que montam o site de falsificação. De posse disso, eles não são os caras que vão sacar o dinheiro. Então, eles revendem a quantidade de cadastro. Então, eu vendo para você 500 cadastros, eu vendo para você 3 mil. Alguns ali compraram 5 mil cadastros. Em nota, a Caixa Econômica Federal orienta os trabalhadores que foram vítimas da fraude a comparecer a uma das agências, munidos de um documento de identificação e carteira de trabalho. Esclarece que não envia e-mail sobre o saque de valores das contas inativas. Informa também que nenhum trabalhador será prejudicado. Todos que foram vítimas da fraude serão ressarcidos. Quem escapou do golpe, comemorou o dinheiro extra. Ah, vou pagar as dívidas. Se tem alguma coisa, eu vou lá ver se tem alguma coisa. Ganhei um presente de aniversário. Não, não tenho dinheiro.